Três medidas boas. Três medidas boas do governo que vai beneficiar milhões de pessoas. Então se você gosta de notícias boas, já fica nesse vídeo aqui que com certeza vai ser importantíssimo e você vai gostar de saber. E no final, a última das três medidas com certeza mais importantes de todas. Porque você não vai querer também perder dinheiro por falta de informação. Então se você quiser mesmo parar de perder dinheiro por falta de informação, se inscreve aqui nesse canal. O meu nome aqui é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado. Através desse canal eu venho lutando para informar bem as pessoas e realmente fazer as pessoas parar de perder dinheiro por falta de informação. Então vamos lá, vamos para essas medidas importantíssimas que o governo aí está fazendo para ajudar milhões de pessoas. E a primeira dela com certeza tem a ver com muitas, muitas pessoas. Porque com certeza você vai querer pagar menos. Pagar menos no mercado, pagar menos nos seus alimentos. A primeira medida que já foi, que já saiu, é realmente uma medida importante que vai afetar os preços dos produtos. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele zerou a taxa de importação nos pneus dos caminhoneiros. E isso influencia diretamente no custo do freto. Então vai mudar o preço que você paga do arroz, do feijão e de todos os seus alimentos. E isso é importante porque do jeito que vem subindo, não dá mais. E se você quer informar as outras pessoas também dessas novidades boas, já vai compartilhando esse vídeo porque eu vou contar tudo para vocês. Eu vou contar também das outras medidas que estão sendo tomadas para atenuar, para melhorar um pouco a situação das pessoas que está sendo crítica. Eu não sei se você concorda comigo, mas comenta aqui se está fácil ou está difícil a situação das pessoas nesse momento. Do jeito que vem subindo as coisas, as coisas não sobem de acordo, sobe a inflação. E você sabe muito bem disso. O salário subiu apenas 5%. E eu já mostrei aqui quanto subiu vários produtos. Tem produtos que subiram mais de 100%. E a gente não pode mais aceitar isso. A gente deve cobrar medidas como estas para que melhorem mais ainda a vida das pessoas. Tanto de aposentados, de pensionistas, de pessoas que perderam seus empregos, que não tem mais uma renda suficiente para se manter. Então a gente precisa de mais benefícios. E eu vou estar lutando junto com vocês aqui nesse canal para além de passar essas notícias, esses benefícios chegarem para você. E com certeza a outra medida importante também que o governo vai adotar é a antecipação do 13º salário. Por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que os aposentados e os pensionistas do INSS não tiveram no final de ano um 13º salário, visto que ele foi adiantado em 2020. Foi prometido, foi falado muito no 14º salário e também não foi pago. Então deve ser feito alguma coisa para girar a economia no começo do ano e também para que o aposentado e o pensionista possam se manter no começo do ano. Afinal, muitas pessoas já estão na famosa bola de neve, precisam de recursos. Então o esperado, como já foi divulgado extraoficialmente em vários e vários sites importantes, assim como o G1, um dos sites mais conceituados, colocou que o governo estuda sim adiantar o 13º salário e a previsão é agora, no final de fevereiro, já pagar esse adiantamento do 13º salário. Muitas pessoas já esperaram esse pagamento em janeiro que ainda não saiu. E eu tenho certeza que se as pessoas continuarem cobrando, as pessoas pedirem e exigirem esse 13º salário, ele vai sair. E eu criei um movimento 13º salário já. Se você é a favor desse movimento, além de compartilhar esse vídeo, já comenta aqui, pagamento do 13º já. Coloca a hashtag aí, 13º já. E eu tenho certeza que esse movimento vai ser gigantesco e vai dar certo. O governo vai pagar sim o adiantamento do 13º salário, que vai ajudar muitos aposentados e pensionistas com esse pagamento adiantado em fevereiro. E a última notícia das três aqui, que eu quero passar para vocês, com certeza já saiu no diário oficial, que é também relacionado à perda de benefícios. Isso mesmo, você não vai querer perder o seu benefício, né? E é sobre a prova de vida que foi prorrogada mais uma vez. Os beneficiários do INSS, todos os anos, têm que fazer a prova de vida, que cada mês vem se estendendo a essa prorrogação. Ou seja, muitos têm que fazer para comprovar que está vivo. Acredite, se quiser, tem muitas pessoas que já morreram e outras pessoas já ficam recebendo o seu benefício em nome das pessoas que já faleceram. Isso é um prejuízo muito grande para os cofres públicos. É uma preocupação constante do INSS esse controle. E mais uma vez foi prorrogada e essa prorrogação saiu no diário oficial. E agora não precisa mais fazer, por enquanto, até o mês de fevereiro. Agora não precisa fazer. Então, o início de março pode voltar a essa prova de vida, mas momentaneamente não está sendo exigida a prova de vida. Então, isso é importante que vocês fiquem sabendo dessas notícias. Se você ficar com dúvidas, você pode comentar aqui também. Falar conosco, a nossa equipe pode tirar as suas dúvidas. Deixe o seu comentário aqui porque o nosso papel é informar muito bem as pessoas, tanto do INSS, tanto sobre o auxílio emergencial. E lembrando que eu estarei junto com vocês no mês de fevereiro com a equipe da João Financeira TV. Nós já temos várias entrevistas combinadas já com deputados, com senadores para defender várias bandeiras. O adiantamento do décimo terceiro salário, o pagamento do décimo quarto salário e também uma grande bandeira, uma grande luta, que é o pagamento do auxílio emergencial para as pessoas que perderam seu emprego. É uma bandeira grande. E não podemos esquecer também de mencionar o aumento de margem do 5% dentro da medida provisória número 1006. Nós iremos cobrar porque muitos aposentados e pensionistas ficaram endividados, ficaram negativados. E agora nem ao menos conseguem um crédito consignado. Vai ser importante essa grande luta. Eu tenho certeza, certeza absoluta que juntos, juntos de coração, nós vamos vencer. O meu muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Juntos de coração. 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 Tchau.